Olá amigo Meus amigos Hoje é dia 5 Do 8 de 2010 Meus amigos da internet É um prazer imenso Estar aqui na casa do meu amigo Walter Mabége Junto Do meu amigo José Romadinho Que é a minha paixão a Creuza E meu grande amigo Alain Segratista Alain Segratista E é um É uma imensa a gente estar aqui Fazendo Essas modas de viola Porque esse meu amigo Walter Mabége A gente agradece de coração Muito amigo meu E ele também é de Madalena E estaria cuidando Da A cozinha Tá aqui não É Ela tá aqui Porque ela bota Ali A tia Madalena chegou Chegou aqui? Chegou Tia Aê Pronto Então acontece a moda Deixa a mente Para o meu amigo Matou Então Meu amigo Walter Mabége Então 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 Galvez da vida O vento Falemos da garra Tá Então tá bom Pôr cheguei Pôr cheguei No more Numa casa Sem mobília Passava dificuldade No peso De uma família Foi grande Batalha do Seu nome até Onde brilha Contava histórias Tantas Sentado Depois da janta No banco Pés De foguinha Os carinhos De papais São coisas Que não esqueço As palmas Da de mamãe Meu irmão Sempre travesso Os sorrisos Da irmã Meu pai Torno Aves São cenas Que já Ficadas Sobre Meu peito Deixadas Ficareis Que não Mereço Como um jolo Pra esse tempo Os cílios Sempre cortava O gêmeo No tal Toda noite Me assustava As mãos Tudo em trás Ao rosto O meu sertão Desombrava Os poderes Do feminino Lutavam O meu destino Conforme a vida Passava Amém Um dia Foi embora Papai Depois A seguir Meu irmão Deixou Amanda Também Partiu Levantou O que eu tinha Deixaram Meu vazio São golpes Que a vida Só meu coração Está Quanta dor Que já Que já